Veja só o flagrante da nossa equipe nessa madrugada. Até agora a gente não está entendendo nada, quem passa por aqui também, não. Este carro aqui, ele está atravessado em uma das partes da Avenida T2, no setor Bueno. Esse aqui é o cruzamento da T51 com a Avenida T2. Não tem ninguém dentro aqui, não tem vestígios de sangue, a gente já andou pelo local, algumas pessoas que pararam também, já ligou para a polícia. Nós ligamos para os bombeiros para saber se teve aqui algum atendimento a vítimas. Nada registrado. Agora a gente vai mostrar aqui o veículo. Olha só como que ele ficou. O impacto foi bem grande com o canteiro central. E olha só, o eixo, a roda, tudo quebrou aqui. A roda quase soltou. E talvez por isso esse carro foi abandonado. Nós fizemos uma busca também no Sinesp, que é um aplicativo que qualquer pessoa baixa no celular. Não consta registro de roubo, nem furto. Ou seja, se esse carro foi roubado ou furtado, foi agora mesmo. Nem registro foi feito. Vamos mostrar para você o que aconteceu antes dele parar aqui. A gente vai caminhar um pouco para trás. E não tem aqui perto nenhuma outra rua, nenhum cruzamento. Ou seja, ele estava vindo em linha reta, possivelmente, quando aconteceu esse impacto aqui. Aqui na frente, nós vamos mostrar os destroços de uma árvore. O que causou isso aqui foi esse impacto deste veículo, este veículo gold, branca, com esta árvore. Vocês acharam que tinha alguém dentro do carro? É, a gente parou, né? Provavelmente, para ver se tinha vítima aí, né? O carro ali atravessado, em parte, de um lado dessa avenida T2, no setor Bueno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.